Toto, bora falar da vida alheia no nosso Babados e Boatos. Eu quero começar já com o Babado e Boato, muito do forte, que é o cancelamento da Karol Conká. Quem tá ligado aí no BBB21 sabe, tá acompanhando, tá dividindo opinião, o pessoal tá tomando frente, tá tomando partido. A Karol Conká já foi cancelada, essa não é a novidade, que ela tá sendo muito detestada dentro da casa, fora da casa, por nós, né, os telespectadores, principalmente os internautas. Mas as novidades que eu venho trazendo a respeito da rapper é o seguinte, o festival Wreck Beat decidiu cancelar, mais um cancelamento aí da Karol, viu? Decidiu cancelar a exibição do show já pré-agendado de Karol Conká no evento após toda essa polêmica, né? O que o próprio festival anunciou foi o seguinte, acompanhamos as últimas declarações de Karol Conká no BBB e reafirmamos nossa total e absoluta discordância de suas atitudes que vão contra os princípios brasileiros do Wreck Beat e do nosso público. Então, a participação dela, que já tava até pré-gravada, porque, afinal de contas, esses festivais em plena pandemia são todos virtuais, né? Estão sendo todos online. Então, já foi anunciado o cancelamento, não vai ter a participação dela. E por falar em cancelamento, a emissora GNT, que é... Faz parte da Globo. Faz parte da Globo, é um braço da Globo dentro do canal Pago, né? Uhum. Também anunciou que suspendeu a exibição do programa Prazer Feminino, que era até então apresentado pela cantora ao lado de Marcela MC. Olha só. As polêmicas em que a Sister se envolveu também fizeram com que o festival, que eu acabei de comentar, também fosse cancelada a participação dela. Então, em menos de 24 horas, dois cancelamentos. Perdeu ali na GNT, perdeu também participação no festival. Pela TV, você ainda está mostrando uma foto, em que ela está do lado de uma abacaxi. Eu acho que ficou sugestivo isso. É verdade. É verdade, viu? Bom, ontem ainda, né? Só pra gente encerrar a polêmica, as Carol Conká houve o pedido de desculpa dela, né? Ela virou pro Lucas, pediu desculpa e usou, inclusive. Mas isso ela não está sabendo de nada que está rolando aqui fora, né? Não, ela está sendo cancelada lá dentro mesmo. Lá dentro também, né? É, lá dentro ela já está percebendo que as pessoas estão cancelando ela naturalmente. Inclusive, Totó, no programa de ontem foi terça, no programa de segunda, o Tiago Leifert queria ouvir a opinião ali dos brothers, né? Ah, provocou uma interação. E ela, eu quero falar, eu quero falar. E ele não deu voz a ela. Tiago, eu quero falar. E ele, a todo momento, a ignorou. Mostrando que ela está, sim, sendo cancelada em todos os aspectos. Ela é uma daquelas, assim, tipo, famosa dentro do reduto dela, né? Que ninguém, eu agora conheço, teve essa visualização nacional aí, né? Teve essa oportunidade, mas acho que... Eu vou citar um termo aqui que eu acho que resume bem isso aí, né? Ela não enfiou o pé na jaca, não. Não? Foi até o joelho. Foi até o joelho. É. A Carol Conká, né? Essa rapper que ficou muitíssimo conhecida com a música Já que é pra tombar, tombei. Hum. Né? Com o jargão Jaque. Jaque. Já que é pra tombar, tombei. E, de fato, ela tombou mesmo, mas da maneira mais negativa possível, né? Bom, só pra gente encerrar, ela foi pedir desculpa pro Lucas ontem E ela disse o seguinte, que tudo isso que ela fala, essa postura dela, esse jeito dela É falo pra intimidar. Ela precisa ficar se autoafirmando, exigindo uma postura e um respeito Que ela coloca desse jeito, que a gente, né, nem sempre vai concordar com ela. Exato. Bom, ainda falando de Big Brother, ontem foi noite de eliminação. Então, o primeiro paredão que resultou, aí, temos a primeira eliminada Quem tá vendo na TVCHD, tá vendo a imagem da Sister Kerline Eu ia falar da Brother, não, ela é Sister Da Sister Kerline, que foi a primeira eliminada Ela que disputou a preferência do público ao lado do Rodolfo e da Sarah Mas acabou levando a pior e foi eliminada com 83,5% dos votos Caramba! Um índice de rejeição considerável É, essa aqui também foi uma daquelas, cheia de chorinho, cheia de coisa, de coisinha, né? É o que mais tá, até o Fiuk tá chorão, né? Ah, não, o Fiuk... Pedindo desculpa Tá todo mundo falando que o Fiuk tá sendo a maior decepção da casa, né? Não, o que que é aquilo? O que que é isso? Eu só consigo lembrar da Glória Pires A Glória Pires! Ai, bom, fim de papo Bom, fim de papo, isso, isso Chega de BBB O que tinha pra contar dos Brothers Já contamos Isso já contamos Mas ainda ali na esfera global Eu tenho aqui informações sobre este jornalista Vamos colocar a imagem? Aham, o Tino Marcos Tino Marcos Que, olha, 35 anos de casa, viu? É... Apresentando aí Globo Esporte Cobrindo Olimpíadas Copas Nossa, Copa do Mundo É O cara foi fera Três décadas e meia Um texto incrível É um jornalista que tem um... Sabe como escrever Realmente Muito bom mesmo, né? Sim, sou suspeita pra falar Jornalismo esportivo não é minha grande paixão Mas quando a gente encontra um jornalista que descreve com emoção Sim Que é o caso do Tino Marcos Exatamente Bom, ele anunciou a saída, né? Depois de 35 anos de casa, né? Ele anunciou a sua saída E foi em uma entrevista ao Globo Esporte Que o repórter revelou O que motivou a sua decisão De encerrar a carreira na emissora Aos 58 anos de idade Não parece, mas ele tem 58 anos de idade Bom, ele disse que tem todo um contexto, né? Não deu muitos detalhes Mas anunciou sua saída E a Globo também emitiu um comunicado Bastante emocionante Relebrando a trajetória dele na empresa Só pra gente dar uma recapitulada Oito coberturas de Copas do Mundo Seis Olimpíadas E muitas histórias contadas No esporte do Brasil e do mundo, né? Verdade Vai deixar saudade Vai, esse vai Vai, agora vai servir de referência aí Nos bancos das universidades Ah, com certeza Com certeza Acadêmicos de jornalismo, né? Olha, tinha Na TV Aham, tinha um cara É, muito bom Pois é, vai deixar saudade Você falou de escritores de esporte O Nelson Rodrigues Que é uma referência no teatro e tudo mais Ele começou como jornalista de esportes E, inclusive, o pessoal começou a ver Que naqueles textos Que ele contava Uma partida de futebol Tinha uma coisa literária ali Muito grande É verdade Então, né? Mas o jornalismo nos anos de Nelson Rodrigues Era diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Sim, sim, sim Hoje em dia, com a ascensão, né? Com o advento da internet O leitor, né? O internauta Ele não tem paciência de ler um texto Infelizmente Porque tem muita gente que começa a encontrar contexto já no título Na manchete Só lê a manchete O que mais temos é o leitor de manchete, né? Mas isso assim São leitores pra tudo, né? As pessoas não têm paciência De ler uma reportagem do início ao fim De ler um livro do início ao fim O jornalismo antigamente Onde não existia internet E também não tinha TV Na casa de todo mundo Verdade O que a gente tinha acesso? Papel de jornal Isso Então, o jornalismo era diferente O chamado jornalismo literal Entra linha O chamado jagdor O jornalismo inicial